Para a gente poder passar aqui para o pessoal, afinal, o que as empresas que estão submetidas ao Marco Civil, portanto provedores de aplicação e conexão, em breves palavras, o que elas guardam a respeito dos usuários e como isso pode auxiliar o investigador ou o perito a solucionar e, enfim, a elucidar questões em que eles estejam atuando? Essa é uma pergunta interessante, porque eu posso dividir lateralmente entre o que a lei considera que elas devam guardar e aquilo que elas guardam, o que eu não sei, ninguém sabe, e aquilo que elas dizem guardar, então tem três instâncias aí de universo, não vou ensinar a missa para o padre, mas qualquer um que olhar os termos de uso do Google, está ali, o tamanho da possibilidade, é tudo em termo condicional, poderemos guardar, eventualmente faremos, tudo bem interessante. Mas o que o Marco Civil na internet trouxe como previsão de guarda é exatamente aquilo que está conceituado no artigo 5º, os registros de conexão e os registros de aplicação, é o que todo mundo sabe e guarda, e aí o que a gente tem é a hora, a data, o tempo de duração e os IPs de conexão, é isso que o conceito e a lei falam. Aí depois surgiu o problema da porta lógica, quando na primeira vez, provavelmente, estou imaginando aqui uma história, alguém tentou obter ali a localização num cenário de IPv4, tudo compartilhado, natiado, não sabemos quem é, respondeu o provedor de conexão. E aí veio a celema da porta lógica, que hoje não está pacificado assim completamente não, tá? É pedolura, mas ainda é um tema a ser observado, né? Então, é isso que a gente tem. Na época, eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo, enquanto essas solicitações judiciais entregavam o IP e o IP te levava justamente ao suspeito, ao investigado, enfim, independente do nome que se der figura. E também, quando isso começou a virar um problema, por conta da falta da informação da porta lógica, e aí a gente tinha ali dez casas, possivelmente, responsáveis por aquela conexão, né? Dez endereços, enfim, começou a ficar bem complicado. Mas, Morão, então a gente pode dizer que, em relação aos provedores de conexão, eles guardam endereço IP, data e hora do acesso, e os lados cadastrais que relacionam a ponta com o usuário, né? E os de aplicação, o que é comum? Eu entendo, isso com certeza é muito claro para, provavelmente, a maioria que está aqui conosco, que talvez a gente nunca vá saber exatamente tudo que eles guardam a respeito dos seus usuários. Mas o que é comum de se pedir a um servidor de aplicação? Por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o que é comum de se pedir e o que é comum de se obter, não necessariamente estão íntegros, né? Claro, esse é hoje o grande desafio de aplicação prática do Marx na internet, né? Porque a quantidade de pessoas interessadas em obter esses dados, tratar e usar, aumentou enormemente, né? E a capacidade das pessoas de buscar isso, geralmente, cresceu, né? Embora ainda haja esse déficit, na minha opinião, na parte processual, que acaba sendo impeditivo, muitas vezes. Mas, onde está isso na lei, né? Onde essa tua pergunta se situa na lei, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui, para a gente pontuar, porque esse ponto é realmente muito importante. Vai subir aí. Porque a gente vê no CAPT do artigo 10, né? A obrigação de fornecimento dos registros de aplicação e de conexão. Só que, quando você vai para o parágrafo 1º do artigo 10, né? Onde você vê a reserva de registração, né? Ou seja, só se pode obter aquilo mediante a ordem judicial, é aí que está previsto. Existe uma expressão interessante que, muitas vezes, não é observada. Que é a seguinte, né? Ele diz, ok, somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e aplicação, que são os mencionados no CAPT, né? Eu faço esse destaque aqui. E aí se fala de forma autônoma, ou seja, sozinhos, né? Só eles, na forma do conceito. Ou, e aí que vem a cláusula aberta, né? Associado a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal. Beleza? Vamos guardar essa expressão aí. Porque, veja, nesse momento não existia a LGPD, tá? A lei remeteu isso para uma lei posterior que só veio em 2018, né? E passou a viger recentemente, de forma plena, né? Embora tenha vigências parciais antecedentemente. E quando veio a LGPD e definiu o que é dado pessoal, né? A gente usou a chamada teoria expansionista, né? Só para dar um nome aí, ô boi, né? A dogmática. Ou seja, é quase tudo, né? Dados pessoais diretos, dados pessoais indiretos, né? Dados pessoais sensíveis, dados pessoais íntimos, na terceira esfera da doutrina alemã, enfim, não vou entrar nisso aqui, pode ficar calmo, vou segurar, Renan, não vou falar disso aqui. Mas abre-se um enorme cenário, né? Para a busca desses dados. E é justamente o grande problema que hoje se discute no direito, ok? Qual o alcance disso, né? Primeiro que tem problemas práticos aí, que tem que ser cuidadosamente observados, né? Como a gente viu, não existe obrigação de guarda desses dados, né? Quando a gente vai analisar mais lá na frente o artigo 22, por exemplo, a gente vê que a obrigação de guarda, bem como os prazos que estão no artigo 13 e no artigo 15, né? Dizem respeito ao registro de conexão de aplicação. Então, esses demais dados, se você não faz um legal hold, no sentido de você manejar um instrumento que está na lei, que te permite pedir a guarda desses dados, né? Desde que o justificado para um uso posterior, ou seja, é tratar da volatilidade, né? Tentar impedir que eles se esvaeçam ali nessa característica da prova digital. Então, você tem que cuidar de que não adianta elevar a decisão. Você tem que conseguir que o provedor te entregue, né? E é aí que mora um outro problema muito legal, né? Entre aspas, né? Que é formular adequadamente o pedido. Porque eu mostro, por exemplo, diversas decisões que são padrão, que ao final usa a cláusula aberta. Olha, o provedor de aplicação para usar os meios tecnológicos adequados para fornecer informação, né? E aí eu imagino sempre aquela cena, né? O ofício vai para o jurídico, vai para o diretor, vai para o gerente, para o revisor, até chegar na mão de alguém que está sentado na frente de um terminal e tem que executar a extração do banco, né? E o cara olha para a tela, olha para a tela e vai fazer aquilo da maneira mais minimalista que for possível. E eu assisto isso diariamente e aquilo volta de maneira completamente satisfatória. E aí, nesse caso, muitas vezes o dado se perde, porque isso fica indo e vindo, né? Então, assim, é fatal não manejar esses detalhes de maneira adequada. Poucas vezes eu vi, digo pessoalmente, embora eu já tenha ouvido falar de casos em que se conseguiu, logos de dados bem estruturados, né? E foram tratados e usados, mas eu costumo ver muito, muito, não, 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 tá longe de ser uma festa, não cumprindo a ordem judicial, mas muita dificuldade, né? Nessa tradução entre o conteúdo da ordem judicial, né? E o entendimento de como é que ela vai ser, de fato, cumprida na prática, né? Para quem tem utilidade, para quem está pedindo, né? Você precisa obter algo que seja prático, que te faça avançar aí no teu objetivo, seja qual for, dentro do processo. Tanto é que isso que se discute hoje, por exemplo, né? No recurso extraordinário que o Google fez ao STF, né? Para obter esses dados, porque justamente é isso que se pede lá. Segundo matéria de jornal, eu não conheço o processo, porque ele é sigiloso. Mas se pede ali dados que estão armazenados no Google Drive, se pede tags de pesquisa, se pede interações com outros usuários, se pede, enfim, fotos, todo tipo de mídia, né? Isso, enfim, é um universo enorme, que, de fato, não se sabe nem se foi armazenado. Essa discussão nem chegou a ponto ainda, né? Porque ainda se está discutindo se deve ser cumprida ou não a ordem original, já estamos no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um termino muito estável, mas a minha opinião, para responder a tua pergunta, é o seguinte, quanto melhor processualmente se chegar nesse momento do pedido, porque também não adianta chegar lá e depois tomar 18 recursos em linha reta até o STF, que vai custar uma fortuna, ok? Para você sustentar aquela tutela provisória, né? E, segundo, você formular adequadamente o pedido de maneira que ele possa ser, e essa é uma opinião pessoal minha, copiado e colado para o mandado, tá? Já vi e mostro, não vejo nenhum problema nisso, de decisões cujo o exato texto que está contido é uma cópia exata do pedido que foi formulado. Como disse, não vejo nenhum mal nesta prática. Agora, vai como estava, né? Então, formular o pedido de maneira tecnológica ou jurídica, eu uso essa expressão, né? Essa simbiose de conhecimento, na minha opinião, é o grande diferencial associado à estratégia processual adequada, que minimize custos e longevidade processual, porque você não quer, isso aqui é a prova, né? Bom, e aí, enfim, tem um universo de questões sobre como o marco de internet estruturou a forma, porque primeiro você tem que ir ao provedor de aplicação, caso o seu dado esteja lá, né? O seu usuário, para depois ir ao provedor de conexão, né? Houve essa distinção em nome da privacidade, e isso desafia estratégias adequadas para que a coisa não se torne ineficiente, para um desenho efetivo. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre Forense Memória, Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforensedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos! 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 Tchau.